Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 19 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria, calma, não se anime não, tá? Não se anime não, escuta aqui ó, é, o caso de Daniel Silveira não é responsabilidade do STF, diz Lula, se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar chave Pix e conta bancária, seja um colaborador Pix Brasil Notícias, ajude o nosso canal, dê aquela forcinha para que a gente possa se manter firme e forte aqui, tá bom? Não esquecendo, assista o último link na descrição do vídeo, beleza? Domingo que vem às 21 horas a nossa live política, olha só gente, que maravilha, é pra se apaixonar pelo barbudo, olha só essa. O ex-presidente petista Lula, durante uma entrevista nesta quinta-feira, 18, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de determinar a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Segundo Lula, isto não é de responsabilidade do STF, acho que não é o papel da Suprema Corte mandar prender pessoas, sobretudo deputados, porque tem foro especializado. O importante é que o presidente da Câmara reúna a casa e decida o que fazer. Aí você fala, nossa, como o Lula tá centrado, rapaz, tá democrático, tá bonzinho, é? Meu amigo, já diz o ditado que quando a irmola, a irmola, não é a irmola, é demais, o cego desconfia. Olha só a pancada agora. Com esse cara, afaste ele e seja processado normalmente, disse o petista, envolvido em corrupção até a tampa. Se a gente ficar aceitando a ideia de que a Suprema Corte pode mandar prender as pessoas, não é o papel dela, nem ela pode se rebaixar a isso, acrescentou Lula. O ex-presidiário defendeu ainda que a Câmara julgue o parlamentar e retire o seu mandato. Passaporte, falou o condenado que foi pra Cuba e pra Zoropa. Imunidade seja julgado pela justiça da primeira instância. Ele vai aprender a lição. Finalizou. Finalizou o Lula. Engraçado, o Lulita não aprendeu a lição, gente, sendo corrupto, ladrão, sem vergonha, roubou o dinheiro. Eu fico olhando, gente, como é que pode um condenado? O cara que... É por isso que o nosso Brasil tá de pernas pro ar. Porque vem um cara aqui condenado em dois processos, um em terceira e um em segunda instância. Condenado em primeira instância e outro processo. Uma penca de processo nas costas e aí vem da opinião como se ele fosse a alma mais honesta do mundo. Não, pode um negócio desse, gente? Um corrupto falando de um cidadão que está defendendo a democracia? O cara que foi chefe do maior esquema quadrilheiro que o Brasil já viu em sua história. E só está solto hoje graças aos amiguinhos do STF. Olha só que interessante. Não, fala pra mim, gente. Parece piada, mas não é. É por isso que o nosso Brasil não anda. Porque é bandido dando opinião pra mandar prender inocente. Ele começa bonitinho. Mas por que ele começa bonitinho? Porque o dele tá na reta lá do STF também. Ele sabe que o STF pode mandar ele de volta pra cadeia. Então ele tem que tirar essa ideia de que o STF pode mandar prender o povo. O que, de uma certa lógica, ele não tá errado. No sentido... Quem tem foro privilegiado. Mas ele quer ver se encaixa o dele ali na história também. Porque ele não é trouxa, não é bobo. E aí, por fim, ele vem e fala... Não, ó, a Câmara aqui tem que resolver. Mas ele já dá o resultado. É aquele... A Câmara tem que resolver aquilo que a gente já resolveu, né? Expulsar Daniel Silveira. Ou seja, pra ele, né? Como a gente já viu o Glaze Hoffman chamando o Bolsonaro de ladrão. Bolsonaro de um monte de coisa. Xingando, canalha e por aí vai. Pode, não tem nenhum problema. Desrespeitar o presidente da república não tem nenhum problema. O que não pode é desrespeitar a Suprema Corte, gente, tá? Que não foi eleita pelo povo, que não foi escolhida pelo povo, que não é pra governar o povo. Mas desrespeitar ela não pode. E aí, Lulita, né, sai e aí ele solta a crítica. Agora, veja só, não é nem o sujo falando mal lavado. É o podre, no caso de Lulita, é o podre falando do cara honesto, né? Por quê? Porque Daniel Silveira tá fazendo aquilo que justamente vai contra os ideais da esquerda. Qual é os ideais da esquerda? Calar a boca do povo. Tirar a liberdade do povo. Eles vão em defesa, mas os atos, as práticas reais, são contrárias à democracia. Você vê, a esquerda tá toda entrando com ação pra que Daniel Silveira permaneça preso. Gente, pelo amor de Deus, cara. Se fosse pra gente pegar e punir os esquerdistas, baseado no mesmo ato de Daniel Silveira, eu acho que não sobrava um petista dentro daquela Câmara, porque todos eles já foram em redes sociais, já foram e já declararam, pediram até morte do presidente. Isso não é ameaça não, fio? Mas tá aqui o sujismundo da corrupção dando pitaco. É fofo, é fofo. Canal Brasil Notícias, eu volto daqui a pouco ou mais tarde com mais informações pra vocês. Não esquece, na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Seja um colaborador Pix Brasil Notícias. Nos ajude, dê aquela forcinha, gente. Precisamos da sua colaboração, precisamos do seu carinho, da sua ajuda. O canal precisa de você pra continuar por aqui. Agradecemos a todas as pessoas que têm nos ajudado. na descrição do vídeo, tá o nome de vocês aí, que tem ajudado o canal no mês de fevereiro. E lembrando, não assistiu ainda? Assiste o último link lá e ajude o canal se gostar do nosso trabalho. Canal Brasil Notícias, a gente volta daqui a pouquinho. Fui, gente.